Vamos então iniciar o nosso CIC News falando sobre a reunião com a ANAC e o Ministério Público em busca de uma solução para a crise do transporte aéreo em Rondônia. Estiveram presentes na reunião representantes da ANAC, da Azul e da Gol, Procon e ainda o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Assembleia Legislativa de Rondônia. O Ministério Público busca de forma consensual a normalização do serviço prestado ao consumidor do Estado. Pelo menos o retorno das linhas que já estavam disponíveis e a modicidade tarifária, ou seja, que seja acessível ao consumidor e não tarifas exorbitantes como acontece. A ANAC afirmou que vem acompanhando a operacionalização das empresas aéreas em Rondônia. O que a agência tem buscado é trazer a reflexão quais medidas que o próprio Estado e as instituições que estão envolvidas no entendimento e na busca de uma solução para esse problema podem chegar para se ter um ambiente concorrencial que seja favorável não só para as empresas, mas fundamentalmente para os consumidores. Não importa só ter voos, mas voos em preços acessíveis que promovam maior penetração, que a gente chama mais passageiros viajando. O Procon questionou o número de denúncias que a ANAC tem acesso, que possivelmente seja maior que o apresentado. Se fosse pegar os dados dos Procons aqui da região norte, eu acho que se fizesse um raio-x daria alguma diferença nos dados que eles trouxeram. Eu questionei isso a respeito do rapaz da ANAC, o representante da ANAC, que realmente não foi trazido pelos Procons, foi só do consumidor.gov e a gente poderia fazer um estudo, ficar à disposição para que a gente pudesse levar esses dados para ele em questão de reclamações, fazer um raio-x. É preciso informações mais claras para que as propostas venham, as companhias possam realmente trazer de forma concreta algo efetivo para a população, no mínimo a retomada dos voos. O Ministério Público do Estado destaca que deseja resolver o problema de forma consensual com as empresas de transporte aéreo. Caso isso não ocorra, o MP vai ajuizar a ação. Elas alegam problemas financeiros, mas a gente está tentando uma solução consensual e se não for possível a gente vai judicializar. Nós já temos hoje uma ação civil pública empreitada pelo município de Porto Velho, o Ministério Público não descarta a possibilidade, é claro, a prerrogativa é do Ministério Público, mas já ajuizaram uma ação civil pública também e nós na Assembleia estaremos levando todos esses andamentos para lá e colaborando, contribuindo com as instituições que têm a sua atribuição constitucional para que possa atingir o objetivo final, que é melhorar a prestação de serviço ao consumidor. É, é uma notícia alviçareira. A gente está vendo que o pessoal está se movimentando, tentando de uma forma ou de outra resolver esse problema. Eu já disse aqui na semana passada que as empresas fizeram uma série de exigências junto ao governo do Estado para preparar toda a estrutura, inclusive com redução de ICMS do combustível. O governador fez toda a lição de casa. E mesmo assim, além de não ter melhorado o atendimento, piorou. E agora, na verdade, não está pior. Agora não existe atendimento. Praticamente não existe. Então é preciso que o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Porto Velho, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, todos se unam para que a gente possa reverter esse quadro, reverter essa situação. E eu li alguma coisa hoje, o próprio MP dizendo que o atendimento ao Estado de Rondônia, dos voos, não é só uma mera exigência de mercado, não. E o que eu já falei aqui é o direito de ir e vir das pessoas. Nós não podemos ficar aqui isolados do resto do planeta, do resto do mundo. O direito de ir e vir onde é que anda. Enfim, é preciso trabalhar forte e firme nisso. E se isso não acontecer, olha, eu não sei o que vai se suceder daqui para frente. Eu já disse aqui, era para mim ter feito uma viagem agora, dia desses, e não me encorajei. Eu tinha que sair quatro dias antes. Para mim, eu tinha que ficar só um dia no Rio Grande do Sul e no Rambuco. Um dia. Eu tinha que sair quatro dias antes e voltaria três dias depois. E pagando mais de seis mil reais. É um absurdo o negócio desse. Nós vamos ter agora a inauguração da sede do Conselho Federal de Medicina. Gentilmente fui convidado pelo seu presidente, Irã Galo, nosso companheiro aqui, dinossauro, para estar lá. Eu não me aventuro a isso. Não sei que dia eu vou, não sei que dia eu vou voltar. Então, imagine gente. E isso já há fatos evidentes, já relatados, de empresários que deixaram de fechar negócios, porque simplesmente não conseguiram sair de Porto Velho na data que deveriam ter saído. É lamentável.